Televisão, computador, telefone, no-break, micro-ondas são exemplos de produtos eletrônicos que podem ser descartados. Um dos pontos de coleta fica no estacionamento da central de atendimento ao cidadão. O motorista não precisa nem sair do carro. Tudo aquilo que você está guardando em casa e não sabe onde descartar. Nós temos já cinco equipontos na cidade. Esses quatro vão ser para essa campanha específica para poder conscientizar melhor inclusive a população e dar oportunidade de levar para esses locais que estão também mais aproximados do centro. Os produtos descartados nos drives serão recolhidos pela Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos e enviados para empresas de manufatura reversa que vão desmontar de forma responsável do ponto de vista ambiental e trabalhista. Os materiais que compõem esses produtos vão ser reinseridos na cadeia produtiva. Assim, vidros, plásticos, metais das diferentes naturezas, ao invés de irem para os lixões, para os aterros sanitários, vão ser utilizados em processos produtivos, reduzindo também o consumo dessas matérias-primas. A ação está sendo realizada em outros três endereços. No Centro de Educação Ambiental Ayanduí, na Avenida Vereador Tirson de Almeida, no bairro Guanandi, na Praça do Papa, na Vila Sobrinho e no Parque Soter, próximo à Rua Rio Negro, na Mata do Jacinto. Os drives vão funcionar até o dia 15 de outubro. Fora do período da ação, o local correto de destinação destes materiais são os ecopontos. A capital tem cinco espalhados pela cidade. Ali tem licenciamento ambiental, ali tem um programa de resíduos, ou seja, todo o projeto que está ali é para poder receber galhadas, receber o volumoso, que são aquele sofá velho que você não aguenta mais, as camas estão quebradas. Você pode levar lá até um metro cúbico de resíduos da construção civil, pode levar os eletroeletrônicos, todos esses resíduos, daí sim, daquele ecoponto vai para a destinação correta.